Vamos falar agora do caso do feminicídio de Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, morta dentro do apartamento onde morava na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Teve reviravolta esse caso. O principal suspeito do crime, o namorado, o Aleph, foi preso de novo. É que esse caso, ele tinha fugido para fora do país, foi para Costa Rica e por uma questão de diplomacia entre a Costa Rica e o Brasil. Ele conseguiu sair da Costa Rica e foi pego novamente, foi preso em outro país. Onde? Na Colômbia. O repórter Miguel Brás atualiza para a gente os detalhes desse caso que repercutiu e muito na região do Vale do Aço, Miguel. Pois é, Saulo. De acordo com as autoridades policiais, Aleph Teixeira foi preso em Bogotá, capital da Colômbia. Ele permanece detido naquele país até que todos os procedimentos para a extradição dele sejam concluídos. Ou seja, o homem será trazido ao Brasil para o cumprimento de pena. As autoridades ainda informaram que, de fato, ele esteve na Costa Rica, na América Central. Porém, como o país não faz parte da difusão vermelha da Interpol, isso impossibilitou o cumprimento de mandado de prisão dele naquele país. A informação, Saulo, é de que o homem pretendia ir para os Estados Unidos. A gente só vai relembrar um pouquinho o caso. A Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, foi morta no dia 28 de abril deste ano, em Ipatinga. De acordo com as informações da Polícia Civil, as apurações revelaram que a mulher pode ter sido espancada por vários dias. A perícia da Polícia Civil ainda apontou que a mulher sofreu overdose e foi enganada. Ainda de acordo com as autoridades, além do caso da Rafaela, o Aleph também teria tentado matar outras duas pessoas. Então, Saulo, a polícia, todas as autoridades só estão esperando todos os procedimentos para que o Aleph seja trazido ao Brasil. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto. Amanhã, no Balanço Geral, aliás, em outra data, aqui no MGRCOL e também no Balanço Geral, a gente vai repercutir esse caso, a chegada do suspeito aqui no país.